Olá, muito bem! Estamos aí com a edição nesta quarta-feira do TVA Esportes e você vai conferir aqui no programa Kaseki. Kaseki sediou a primeira etapa do estadual de Velocross da temporada. Também teve a abertura do Campeonato Gaúcho de Rali de Regularidade 4x4, que vai acontecer aí no próximo sábado. Bom, a gente também vai conhecer o projeto Lapidando os Cidadãos. Esse projeto é lá de vacaria. Muito bem, bom dia! Começando mais um TVA Esportes. Muito obrigado pela audiência conosco. Hoje a gente está recebendo o Matheus Wagner, que é o coordenador aqui do projeto, o projeto Lapidando os Cidadãos, lá de vacaria, a cidade que recebe neste final de semana, então, mais uma etapa do circuito de tênis gaúcho. Tudo bem, Matheus? Muito obrigado pela gentileza. A gente vai falar de dois assuntos aqui no TVA Esportes nesta quarta-feira. Primeiramente, quero que tu fale justamente desse projeto que está aí na tua camiseta, que está aí na tua camisa, que é Lapidando os Cidadãos, e é através do tênis, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho como é que se iniciou esse projeto, quantos anos já existe, quantas crianças já atendidas. Isso mesmo, bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. O projeto Lapidando os Cidadãos, ele foi criado em 2017, então já está nos sextos anos de funcionamento, e atualmente a gente está atendendo a quase 950 crianças e adolescentes, sendo a maioria dos núcleos na cidade de Vacaria e um dos núcleos na cidade de Caxias do Sul, onde a gente atende a 125 alunos em Caxias. No total, são quantos núcleos? No total, a gente tem aqui em Vacaria, a gente tem cinco núcleos e o sexto núcleo é em Caxias do Sul. Então, no total, são sete núcleos que atendem esse número de crianças aí, e é através do tênis, né? Como é que funciona essa organização? A gente já fala de vários projetos justamente de formação de atletas, formação de cidadãos por meio do tênis, e esse projeto é um que vai se somando a essas iniciativas. E como é que funciona o projeto de vocês aí na região de Vacaria, região de Caxias? Isso, a gente tem alguns núcleos que funcionam basicamente com a ferramenta do tênis, e outros dois que são o serviço mais completo, onde as crianças, elas recebem reforço escolar, um atendimento psicológico, assistência social, um trabalho muito mais completo, inclusive, com alimentação no contraturno escolar. E aqui na pousada onde eu estou falando agora, que é a pousada Santa Tereza, onde acontece o atendimento aos alunos do lapidão de cidadãos e dos alunos da equipe, que também é o lapidão de tênis, que a gente chama, aqui a gente atende a 230 crianças e adolescentes hoje, e dessas 230, 60 são da equipe e pré-equipe de competição. Legal. O bacana é o suporte que é dado para esses adolescentes, para essas crianças, para esses jovens, que é, como a gente falou, que é formar cidadãos, mas também garimpar atletas, né? Por que não, né? É possível garimpar atletas e adolescentes jovens que estão se destacando nesse esporte, né? Isso é possível também, né? Ah, mas com certeza. A gente está fazendo um trabalho muito forte aqui, com muito planejamento, uma equipe muito coesa e muito qualificada, e já começamos a colher alguns bons frutos também. A gente tem o exemplo de uma aluna nossa que já está figurando um ranking profissional da WTA, que é a Nicole Serraglio. A gente está com uma menina que a gente conseguiu também enviar uma bolsa de 100%. Ela conseguiu para estudar em uma universidade dos Estados Unidos. Mas o nosso foco principal é lapidar os cidadãos nisso. Aí a gente não sabe até que ponto aquela criança, aquele adolescente vai conseguir se desenvolver, se ela vai escolher alguma posição no mercado de trabalho, se ela vai querer continuar com o tênis, vivendo disso como um meio profissional, se ela pode virar um árbitro de tênis, pode trabalhar com fisioterapia esportiva, pode trabalhar com jornalismo esportivo. É uma infinidade de caminhos que a gente não tem como controlar isso. A gente sabe que a gente vai dar todas as ferramentas possíveis e todo o suporte que ele vai precisar durante o tempo que ele estiver aqui dentro do projeto. E depois, quando chegar a idade, que ele sair daqui com 18 anos, a gente vai seguir sempre torcendo para que eles sejam, obtenham um êxito naquilo que eles decidirem fazer. Muito bem. Bom, como tu disseste, está todo um conjunto de ferramentas para que possam seguir aí carreiras, justamente, em algumas até ligadas ao esporte, outras não, mas vai seguindo carreiras. Bom, em relação à questão do tênis, porque a gente vai falar justamente sobre essa questão de seguir carreiras. Por que não? Porque está acontecendo o circuito, o circuito vai acontecer mais uma etapa nesse final de semana do circuito de tênis gaúcho. E são atividades para as crianças que vão acontecer nesse, que acontecerão nesse circuito, acontecerão em vacaria. Bom, as crianças, elas jogarão, serão quantas quadras? A gente viu ali, anteriormente, algumas imagens, justamente, dessas quadras, que são quadras cobertas, tem hotel, tem assistência, tem alimentação. Conta um pouquinho para a gente o que vai acontecer nessa etapa aí do circuito. Perfeito. Então, a gente vai estar abrindo as portas para receber a primeira etapa do circuito de tênis gaúcho, né, em 2023. E esse circuito a gente chama de CTG. E a gente vai estar com um número muito grande de atletas, recebendo um número muito grande de atletas de fora de vacaria, também os nossos próprios alunos que estão inscritos nessa etapa do CTG. para terem uma ideia, no ano passado, a gente teve 108 inscrições, a gente recebeu, tá? Nas categorias de 9 a 16 anos. E além, os alunos que participaram do festival. E quando é a categoria 8 anos, a gente chama de festival. São várias quadrinhas montadas, onde as crianças vêm e jogam todas contra todas, de um caráter muito mais lúdico, onde todas recebem a premiação, a medalha. Já nas categorias 9 a 16 anos, aí já muda um pouco a configuração. Já são jogos de enfrentamento, onde as pessoas vão se classificando ou não, saindo dos seus grupos e avançando dentro das suas chaves respectivas categorias. Esse ano, a gente já está com 170 IPs inscritos. A gente teve um incremento de cerca de 65% no número de inscrições. E a gente acredita muito isso, o sucesso que foi o ano passado, na etapa de 2022, onde a maioria dos inscritos na temporada anterior voltou a se inscrever e ainda trouxe um amigo, de quebra trouxe um amigo para participar dessa etapa aqui conosco. Legal, maravilha. Os jogos iniciam na sexta, a partir das 11 horas da manhã. Tem entrada gratuita, mas no sábado, claro, final de semana segue, e no sábado tem palestra e uma clínica de tênis. O que é esse evento, Matheus? Isso. Quem vai ser a responsável pela clínica e pela palestra é o André Guim. Ele é um excelente profissional, nosso amigo, meu amigo pessoal e amigo de vários aqui dentro do projeto Lapidando Cidadãos. Ele é natural de Porto Alegre e ele vai estar fazendo essa clínica aqui junto aos alunos. Qual que é o público-alvo dessa clínica? É importante frisar isso. Aqueles atletas inscritos nas categorias 9 e 10 anos que seria impossível de passar uma hora e atender a 173 inscritos. Então, a gente teve que fazer, utilizar esse critério para filtrar essas pessoas que vão fazer essa clínica com ele dentro de 4, às 16 horas. Já às 19 horas, acontece a palestra. justamente com ele vai ser uma palestra descontraída, um bate-papo com os presentes, com os inscritos, com toda a equipe, com o staff, das pessoas que vão estar participando do torneio, com os pais. Enfim, está todo mundo convidado. A entrada é gratuita e a gente está com uma expectativa muito boa em relação a esses eventos paralelos também. Acho que é importante uma coisa frisar que o nosso projeto na temporada de 2022 ficou em terceiro lugar em nível estadual. Isso é muito gratificante para nós e muito grande esse feito. Então, esse ano, a gente trouxe um troféu da terceira colocação no circuito do Tênis Gaúcho em nível estadual e esse ano a gente está almejando, no mínimo, manter esse posto. Mas a gente está trabalhando forte para que a gente consiga aumentar, postular um lugar ainda maior no pódio. Opa, show de bola, bacana, parabéns. Matheus Wagner, coordenador do projeto Lapidando os Cidadãos de Vacaria, cidade que tem claro o projeto Lapidando os Cidadãos e que também acontece agora no final de semana mais uma etapa do circuito de tênis gaúcho vai estar sediando. Olha, Matheus, parabéns pela iniciativa mais uma vez, muito obrigado pela gentileza e a gente com certeza vai estar de olho aí no trabalho de vocês. Um grande abraço. Um grande abraço, nós que agradecemos o convite e uma satisfação para vocês. Satisfação pela nossa, um grande abraço. Bom, vamos falar de tênis ainda porque o Rafael Matos e o David Vega caem na estreia do torneio de tênis de Fênix. Ao lado do espanhol David Vega, Rafael Matos acabou sendo eliminado da chave de duplas do Challenger de Fênix nos Estados Unidos. Pela primeira rodada do torneio, Matos e Vega sofreram a virada para os tenistas da casa Jackson Whitrow e Nathaniel Lemons com parciais de 6'4", 2'6'' e 1'10". A partida teve 1 hora e 26 minutos de duração. Na primeira parcial, Matos e Vega conseguiram uma quebra contra os norte-americanos, mas sofreram para confirmar seus saques. Apesar disso, conseguiram vencer por 6'4". As coisas mudaram no segundo set. Whitrow e Lemons apostaram no saque agressivo, além de conquistarem dois breakpoints. Assim, fizeram uma parcial confortável para fechar com 6'2". Por fim, os norte-americanos imprimiram o mesmo ritmo no tie-break e atropelaram Rafael e David com 10 a 1. Esta é a segunda derrota em sequência da dupla para os norte-americanos. Antes de Phoenix, eles haviam se encontrado pelo qualifying do ATP 500 de Acapulco, no México. Whitrow e Lemons também levaram ao melhor vencendo os sets diretos nos tie-breaks. Começou ontem à noite a supertaça farroupilha de futsal. A competição em Frederico Westphalen teve uma chuva de gols. No total, foram 25 gols marcados na primeira rodada. A maior goleada foi aplicada pelo Cerro Largo contra o Penharol de Guaíba, 6 a 0, com destaque para Tauã e Peixoto, que marcaram duas vezes para o time missioneiro. Outros dois jogos tiveram placares com muitos gols. O Passo Fundo fez 6 a 3 sobre o Maral. Para o time do Centro-Norte do Estado, Queixo marcou duas vezes. Numa partida equilibrada até o final e só decidida nos últimos segundos, Horizontina venceu a equipe de Carlos Barbosa por 5 a 4. O time da Serra Gaúcha disputa o torneio com a categoria Sub-20. E fechando a primeira noite da supertaça farroupilha, os anfitriões, o Guarani de Frederico Westphalen, bateu a AGF de agudo por 1 a 0, gol de Silva. Na classificação do grupo A, Serro Largo e Horizontina lideram com 3 pontos. A CBF e Penharol ainda não pontuaram. No B, Guarani e Passo Fundo começaram na frente com 3 pontos, enquanto a AGF e Maral não pontuaram. Passam às semifinais os dois primeiros de cada chave. O torneio segue hoje e vai até domingo reunindo oito times de várias regiões do estado. E Cacequi sediou a primeira etapa do estadual de Velocross da temporada. Um dos mais tradicionais da modalidade no país, o Campeonato Gaúcho de 2023 reuniu mais de 200 pilotos de diversas regiões do Rio Grande do Sul e também dos estados vizinhos. Cacequi não recebia uma etapa desde 2015. Gates lotados marcaram a competição que contou com um circuito de 1.200 metros que agradou a todos os competidores. Ao todo, mais de 20 categorias disputaram sua primeira etapa no último domingo com pegas alucinantes e provas que levaram o público ao delírio. Entre os vencedores, Ricardo Pereira Baman da VX4 Especial, Jordan Martini na Força Livre, Lorenzo Machado na VX1 Internacional, Júnior Brasaca na VX1, Joel da Costa na VX3 Nacional e T. Jones Fritz na VX4 Nacional. Muito bem, a gente vai encerrando o TV Esportes desta quarta-feira e a gente volta amanhã a partir do meio-dia, tá bom? Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau.